Vocês lembram muito bem, eu acredito, que nós mostramos aqui a morte, infelizmente, de um empresário que no momento estava trabalhando no lava-jato dele. É este homem que está aparecendo aí na sua tela. Ele tinha um lava-jato em socorro. Este homem, no instinto de proteção ao filho, durante um assalto, ele tentou salvar a vida do filho, tentou salvar o filho de um assalto, mas, infelizmente, ele acabou sendo vítima da criminalidade. Esse crime ocorreu há apenas um mês. Eu digo apenas no sentido de que a polícia já conseguiu prender todos os envolvidos. Mas é claro que para os amigos, para a família, já é um tempo significativo pela ausência. Eu vou chamar aqui, gente, o repórter Lucas Moura, porque ele está debruçado, né, Lucas, nesse caso, hoje, que nós mostramos que isso aconteceu no dia 20, e justamente ontem, os outros envolvidos foram presos. Aí eu te pergunto, algum deles chegou a confessar o crime, o que é que teria acontecido? E queria também, Lucas, que você relembrasse para a gente, porque foi bem complicado, né? Primeiro foi achado um carro, o carro queimado. Lucas Moura é com você. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, você usou a expressão correta. Foi um trabalho muito complicado, mas também muito bem feito pela delegacia, na verdade, o Departamento de Crimes contra o Patrimônio, o Depatri, um trabalho muito bem realizado, o que culminou nesse resultado. A gente lembra, você disse também muito bem, que o José Marcos Menezes dos Anjos, ele morreu vítima de um latrocínio no dia 20 do mês passado, no Lava Jato, que pertencia a ele no conjunto Albano Franco e Nossa Senhora do Socorro. Três indivíduos, na verdade, dois indivíduos e mais um terceiro, que seria o motorista do veículo, teriam abordado ele nesse Lava Jato para roubar uma motocicleta. Na tentativa de roubo da motocicleta, tentando defender o bem de um dos seus clientes e também a vida do seu filho, que estava ali, a própria vida e por aí vai, ele agiu em um ato de desespero, tentou segurar essa motocicleta e teria sido atingido. Foi levado ao hospital, foi atendido, mas infelizmente não resistiu. Depois disso, a polícia deu início às investigações. Uma investigação que durou, como você disse, Mariana, tem durado um mês e ontem chegou um desfecho final. No dia 15 deste mês, há cinco dias, já havia sido preso, na verdade, um dos envolvidos. Três nomes foram divulgados pela polícia para que denúncias fossem apresentadas através dos populares, através do 181, para que as investigações tivessem continuidade. Os nomes deles foram apresentados, inclusive as fotografias. Um deles já havia se apresentado à polícia, já havia sido preso, melhor dizendo, no dia 15. E agora, ontem, mais dois, os dois que faltavam, segundo a polícia, se apresentaram e se entregaram. E respondendo à sua pergunta, Mariana, desses dois que se apresentaram, um deles decidiu permanecer em silêncio, mas o outro teria confessado o crime, é o que informa a polícia também. A gente tem, portanto, três participantes, os três encontram-se presos, um permaneceu em silêncio e dois, o do dia 15. E um dos últimos dois agora, no caso, dois deles, teriam, portanto, confessado o crime. Quem fala mais sobre esse assunto é a delegada Tereza Simoni. Vamos acompanhar. Diante das investigações realizadas pela Polícia Civil e das imagens divulgadas pela imprensa, nós, no dia 15 de dezembro, efetuamos a prisão de José Cleiton. E no dia de ontem, cumprimos mais dois mandados de prisão. Um em face de José Juliano e o outro em face de Evaldo. José Juliano confessou a autoria e esclareceu a participação dos outros dois, do José Cleiton e do Evaldo, na prática do crime de latrocínio. Entendemos que o crime está praticamente elucidado e o inquérito será encaminhado em breve à Justiça. O inquérito policial deverá ser encerrado, encaminhado ao Ministério Público. Naturalmente, em casos assim, baseado, claro, em nossa experiência, Mariana, nós podemos dizer, baseados na experiência, que provavelmente o Ministério Público oferecerá denúncia. As provas, elas não são circunstanciais, são provas que dão conta de autoria e também materialidade, pelo menos é isso que indica o inquérito policial, a denúncia sendo oferecida. Portanto, nós teremos aí a fase de julgamento, de análise das provas e, possivelmente, eles serão condenados e pagarão pelo que fizeram. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Mais uma vez, parabéns aí ao trabalho da polícia. A gente sabe que realmente não é fácil, né, esse tipo de investigação, até que se encontrem todos os envolvidos, mas a gente está mostrando o fato e também mostramos o resultado.